Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos ao episódio piloto de ACS Amazing Cultivation Simulator aqui no canal do Aka Mas pra vocês terem vocês comigo, e galera se você curte esse jogo já desce aqui, deixa aquele like na moral Se você gosta do canal desce aqui também pra dar aquele suporte, se você já conhece o trabalho aqui Se você é novo no canal seja muito bem-vindo, considere se inscrever, tem muito conteúdo aqui pra vocês E galera é o seguinte, tá? Eu trouxe esse jogo aqui já uma vez pro canal, mas eu tratei ele muito, muito superficialmente Eu disse que tinha coisas a mais pra ser exploradas, a gente não explorou quase nada E depois de uma longa conversa com o Void, o Void conseguiu me doutrinar e eu decidi trazer um pouquinho aqui pro canal Então esse aqui é o episódio piloto, dependendo do respaldo de vocês, pode virar uma série A gente pode continuar essa campanha aqui por muito, muito, muito tempo Já que esse jogo aqui é um dos jogos que mais tem conteúdo que eu já vi na vida, tá? Eu concordo completamente com o Void nesse ponto E galera, essa jogatina aqui, eu vou fazer ela Eu vou ser um pouco mais lento nela do que o Void quando comparado com... Não que eu vou ser lento, mas quando comparado com o Void Porque eu quero tentar dar explicações do que que tá acontecendo na tela Porque eu realmente tenho a impressão que muita gente não gosta de ACS Porque não entende o que que tá acontecendo na tela e o jogo é maravilhoso, tá? Então, vamos fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é o seguinte Você pode comparar isso aqui com o Reward, sim Porque você vai ter que manter seus cidadãos Você vai ter que dar comida, você vai ter invasão Você tem todos aqueles aspectos que o Reward traz lá de Colony Builder Perfeito? Perfeito, né? Só que esse jogo aqui é baseado no cultivo Que é uma arte que vem lá, uma arte oriental, né? Que ela traz... Eu vou falar assim de uma maneira bem macarrônica, tá galera? Bem por cima assim, até porque eu não sei profundamente Mas só pra vocês entenderem mais ou menos Basicamente, o mundo tem energia E os cultivadores conseguem, de alguma forma, extrair essa energia pra eles Se tornarem mais fortes espiritualmente falando Ou misticamente falando Daí depende da compreensão de cada um E utilizar essa energia do mundo Essa energia estocada nele Essa energia que ele consegue ter Pra lutar, pra fazer magias, pra fazer milagres Pra fazer coisas desse tipo Então, a ideia desse jogo aqui é essa, tá galera? E o que que acontece? Vou apresentar meus três personagens aqui agora pra vocês Primeiro nós temos o Junin O Junin, perdão galera O Chunzin sim Todos os nomes aqui de personagens eu tirei lá dos apoiadores do canal Se você não é apoiador do canal, fique à vontade O link tá aqui na descrição, tá? Você pode se tornar membro Você pode se tornar sub lá no Twitch Você pode se tornar padrinho, enfim Você vai ser bem-vindo de qualquer forma Ainda concorre a prêmios galera Então fica ligado aí Bom, enfim Aqui nós temos o Chunzin, né? Eu vou clicar aqui nele E ele é um panda, cara Aí você fala Uaca, como é um panda? Bom, ele é uma raça aqui Chamada Ioguai Tá vendo? Ioguai Eu não sei falar exatamente direito Então, o que que acontece galera? Basicamente foi um animal, né? Que foi ganhando pensamentos Que foi ganhando ali Uma inteligência E de repente Puf, acendeu uma figura humanóide, né? Só que qual que é o problema desse cara aqui galera? É o seguinte No geral os céus, né? Os deuses, vamos dizer assim A espiritualidade Elas não permitem que esse tipo de ser Sobreviva por muito tempo Pelo menos eles não querem, né? E o que que acontece? Esse personagem aqui em específico Daqui 182 dias de jogo Vai sofrer uma forte tribulação Tribulação que fala, eu acho E essa tribulação o que que é? Uma chuva de raios de Ki Do universo Jogando contra ele E se ele resistir, beleza, né? Ele vai continuar vivo aí Se ele não resistir, ele vai morrer Obviamente como um panda comum E o Alguai comum Ele iria morrer Ele tem que virar um cultivador, né? E ter toda uma base Ele sólida de Ki, tá bom? Então temos o Alguai aqui E o legal do Shunzin É que ele tem muito farm Muito construction Muito cooking Um craft interessante E muito, muito Kisense, galera O que que é o Kisense? É justamente essa capacidade De você sentir o Ki ao seu redor Essa energia do universo De você conseguir Se ater, né? Dar atunement Com essa energia Extrair ela pra você Então o Ki ao seu redor O Kisense é extremamente importante Aqui pra gente Então esse aqui é o Shunzin Tá? Vamos pro Fábio O Fábio também é um Alguai Só que ele é um boi, né? Que acendeu Que ficou inteligente Melhor dizendo Porque acender tem outro sentido aqui E ele em 352 dias Vai sofrer a tribulação Ele é um ótimo farm Todos os Alguais boi são, tá galera? Só pra deixar claro Então ele tem muito cooking aqui Bastante construction Bastante craft Ele tem várias coisas Muito interessantes aqui pra gente Ele vai ser um ótimo trabalhador, né? Contudo ele não tem Kisense Ele é o rei do trabalho Mas ele não tem um Kisense assim Tão maravilhoso Eu até posso Transformar ele em cultivador eventualmente Mas ele não vai ser um cultivador Tão forte assim, tá bom galera? Cultivador é É a arte de cultivar esse Ki, tá galera? Só pra vocês entenderem Aí você pode usar esse Igual disso Tem diversos tipos de cultivadores Cultivador que vai lutar com arma Na verdade não é bem arma É artefato Cultivadores que vão usar magias Enfim Tem algumas situações aqui, tá galera? E por último, mas não menos importante Nós temos a Tigris E a Tigris, galera Esse personagem aqui é extraordinário É sensacional Por quê? Olha o tamanho do battle da Tigris 14 de battle com 55 de ability rating Kisense também bem decente, né? Ela tem outras coisas muito importantes aqui pra gente No que a gente vai fazer Medicina e crafting Então maravilhoso Medicina e crafting e battle Isso aqui vai dar um ótimo cultivador físico, galera Físico O que nós vamos fazer aqui Será um cultivador físico, né? Já vou mostrar a diferença pra vocês Só que antes de mais nada É o seguinte Como eu disse pra vocês A Tigris, né? Ela vai ser nossa cultivadora Antes, deixa aqui Vamos aqui na parte de trabalho Deixa eu só remoldar isso aqui Quero que esses caras Comam em momentos diferentes Isso tá tranquilo? O que que acontece, galera? Vamos aqui na parte de cultivação, tá? Quando você começa a cultivar essa energia Você começa a subir isso aqui A Tigris, ela tá exatamente Que se exercitando, tá? E por isso que ela já subiu aqui um pouquinho Ela tem 245 de fundação De experiência Você pode pensar assim também Mas ela já tem 25 245 pontos ali de fundação, né? Pra conseguir captar essa energia do universo Quando ela atingir 25 mil Aí sim ela vai conseguir virar uma cultivadora, né? Então, galera O que que acontece? Nós trouxemos aqui uma forming peel Uma pílula aqui Que justamente vai me dar esses 25 mil aqui iniciais, tá? Pra que ela já comece a cultivar no Ride Away Então, isso é uma das coisas que a gente quer fazer Outra coisa que nós queremos fazer Vamos abrir algumas caixas aqui, galera Que nós vamos precisar abrir Vamos abrir sacos aqui Sacos geralmente tem o que a gente precisa, tá? Tem um outro objeto ali Ah, tem Não vou ser Eu quero o de baixo Pro Procura lá Tá, ok Procura aqui Eu tô mandando abrir essas coisas, galera Porque nós precisamos achar uma arma, tá? O mais importante aqui desse início Além disso Deixa eu já fazer algumas ordens aqui Pra esses caras trabalhar Primeira coisa Vamos criar nossa bonfire aqui Pra liberar o restante das construções, tá, galera? Além disso No work aqui Vamos setar algumas coisas O Shunzin em particular Bom, o Fábio vai ser nosso healer O Shunzin Os dois podem trabalhar como chefes Não, o Fábio não O Fábio não Porque ele vai perder muito tempo na fazenda, tá? O Shunzin vai ser nosso hunter Farmer Definitivamente o Fábio Minerador Definitivamente o Fábio também Até porque o Shunzin nem faz Logger Pode habilitar todo mundo Se ele não estiver fazendo nada Ele pode fazer logger Você vai ser É, vocês podem habilitar todos os craftss aqui Só que você em particular Vai ser nosso builder Vai focar em builder, né? E você vai ser nosso fazendeiro, tá? Então isso aqui tá ok Vamos soltar aqui Deixar as coisas acontecerem Diminuir um pouquinho aqui a velocidade Ah, beleza Habilitei Porque a gente já construiu os negócios aqui Então agora eu tenho muita coisa Pra construir aqui, certo, galera? E o que eu quero fazer? Eu quero colocar algumas áreas aqui Onde nós vamos Exatamente Plantar, tá? Deixa eu fazer as áreas aqui Eu já volto com vocês Ok, galera Acetei nossos campos aqui E aqui, galera Nós vamos crescer aqui Lotus Lotus, basicamente É uma planta que nós vamos comer Tá? A cerveja vai servir de alimento Alimento rápido aqui pra gente Tá? Neste lugar aqui Nós vamos crescer Algodão Assim que eu Então Porque algodão Aparentemente é o mais difícil de achar aqui Algodão Tranquilo Nesse lugar aqui, galera Nós vamos crescer Grama Por que o Aca? Olha só, galera Olha só Saca só Quando eu coloco o mouse em cima de qualquer lugar aqui Bem desse lado aqui Do lado da minha cabeça Aparece a informação do lugar Certo? E ali tá escrito, por exemplo Soil Certo? Se eu colocar aqui no verdinho Olha lá Tá escrito Rich Soil Né? Colo rico Em particular Quando eu coloco o mouse aqui Tá escrito Spirit Soil O que é Spirit Soil? É justamente o que o nome diz É um solo espiritual E pra que ele serve, galera? Crescendo gramas aqui A grama, ela vira uma frutinha Que vai ser extremamente importante Pra nossa cultivadora mais tarde Vou mostrar pra vocês Como que a mecânica funciona Tá? Paton E aqui nessa área maior, né? Nesse lugar aqui Nós vamos crescer Where is the? Wheat Wheat também vai servir pra comida E vai servir principalmente Pra nossas agências eventualmente Outra coisa que nós vamos fazer É chop chop Nessas árvores espirituais aqui Porque nós vamos precisar De um pouquinho Dessas madeiras Essas árvores espirituais Elas são árvores Que dão madeira espiritual Basicamente, tá, galera? Vai ser bem importante pra gente Galera, tá chovendo neve aqui, né? Tá nevando Chovendo neve Tá nevando dessa forma aqui Por causa desse bicho aqui, tá? Isso aqui é uma fada Que causa isso aqui É uma fada Da tempestade Eu poderia dizer isso, né? Ela que tá causando Esse problema aqui pra gente Tá, galera? Bom, eu não vou Vamos fazer só esses Chop chop Primeiro mesmo Vamos só achar Alguma arma aqui, galera Vai ser bem importante Ó, a tigres Ela fundou aqui, né? O que ela precisava A fundação dela Subiu pro máximo Então a gente vai promover ela E é aqui que tá O pulo do gato, galera Como que você promove? Como que você se torna Um cultivador? Bom, se você Tornar-se um cultivador, né? De sair de Ser humano comum Para Mortal comum Para um cultivador Que é um ser um pouquinho Elevado, né? Você tem que seguir Alguma lei de cultivo Alguma lei de cultivação Existem várias dentro do jogo Várias, olha só Várias aqui, né? Só que Nós começamos aqui Com uma lei Chamada Primordial Unity Body E essa lei aqui É um pouquinho diferente Por quê? Geralmente as outras leis Ela te permite Desenvolver o seu ki Juntar muito Pra você E fazer coisas Com esse ki Seja controlar Um artefato Que é tipo Pra luta Seja fazer magia Seja fazer milagres Coisas desse tipo Já a primordial Unity Body Ela te permite Controlar esse ki De alguma forma E meio que Melhorar as partes Do seu corpo Como centrar Esse ki Nas partes Do seu corpo Certo? Em particular Essa lei Ela tem Quatro níveis Tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro E quarto nível No primeiro nível Nós vamos ser capazes De melhorar Nossos músculos No segundo nível Nós habilitamos Também melhorar Nossos ossos No terceiro nível Nossos órgãos Certo? No quarto nível A gente vai pro céu Então você não faz nada aqui Você basicamente vai pro céu Literalmente isso mesmo Galera Você pega e vai pro céu Então nós temos que parar Nesse nível aqui Se a gente quer o personagem Aqui né Então vamos habilitar Aqui a primordial Unity Body Pra ele Vamos escolher essa lei Ele vai meditar Aqui pra conseguir Passar a lei Certo? Enquanto isso Nós estamos abrindo as caixas Eu espero Sim, de fato Nós estamos abrindo as caixas A gente precisa de pelo menos Uma arminha Goldball já ajuda Goldball já ajuda Greystone O Fábio ele começou A mexer aqui Na fazenda Então ele vai demorar Um pouco Cultivadores again Por que que tá dando Esse evento aqui galera? O que que acontece? O jogo aqui Ele tem um background Nós éramos uma seita De cultivo Uma seita grande De que fomos atacados Completamente eliminados Então sobrou Somente nós aqui O líder de nós aqui É o Chunzin O nosso líder Aqui nesse momento Mas finalmente Nós abrimos o caminho Do cultivo de novo Só que muitos Dos segredos Muitas das teorias Do conhecimento Se perdeu Então nós tínhamos Uma seita Que aconteceu isso É bom te dar Esse background Porque daqui a pouco Vai acontecer Coisas relacionadas a isso Então finalmente O que ficou visível Novamente Nós somos Uma seita novamente E aqui tá falando O que que nós ganhamos A Tigris adquiriu A magia de remote Que é justamente Essa capacidade De remodelar O músculo Remodelar Alguma parte do corpo Pra fortalecer ele Tá galera? E além disso Também vai aparecer aqui Que ela ganhou Os corpos secretos Corpos secretos São armas E defesa Enfim Isso a gente É um pouquinho mais avançado Eu vou falar pra vocês Quando a gente estiver De fato utilizando Tá bom? Então tranquilo Já que nós fizemos isso Galera Sabe o que que dá pra fazer agora? Dá pra gente estabelecer Nosso seto Vai ser o seto Das seis baleias Por quê? Porque sim Entendeu? Nós somos a família sim Tigre sim Chumzinho sim Fábio sim Por que que vai ser secto Das seis baleias? Bom, porque sim Na verdade vai ser escola Das seis baleias Eu poderia mudar Mas eu gosto de escola Ok? Então fundamos aqui Nosso secto e tal Ok Tranquilo? Tranquilo, né? Deixa Vamos abrir os negócios Aqui pra ver Se a gente acha Uma arma decente Iron sword Iron sword é o suficiente Tá bom Ela tá abrindo ali Aquilo ali Vamos deixar ela abrir Abriu O que que tem ali dentro? Wood Tá bom Wood não ajuda É o seguinte Tigres Por que que a gente precisa Desse equipamento aqui Galera? Vamos pegar aqui Ah, e outra coisa Nós já podemos mandar ela Remoldar, né? Eu poderia remoldar Diversos músculos Aqui Diversos músculos Cada um vai me dar Um bônus diferente Do meu cultivador Só que nós vamos começar Pela cabeça Por que? Porque remoldando Remodelando a cabeça Reforçando Fazendo o remold Dela aqui Nós vamos ficar Cada vez mais resistentes A dor, né? Todo personagem Que pode cair no chão De dor Pode morrer De dor Tá, galera? Os cultivadores físicos Eles tem Uma tolerância A dor muito grande Porque eles conseguem Remoldar exatamente Músculos relacionados a isso Neurônios relacionados a isso Enfim Coisas desse tipo, tá? Então, vamos modelar isso aqui Infinito Remodela a mic Que tá pouco Deixa ela remodelando aí Que tá tranquilo E outra coisa que ela vai fazer agora Ride away É começar a matar esses bichos aqui Que podem atacar Nossos cidadãos Cobra Não é uma coisa interessante Se manter E ela tá aqui batendo, né? Quando ela acertar Essa vida aqui Vai começar a descer Prontentemente ela Não tá bem não Acertou um agora O que? Chumzinho Tá, achou um gold bom Tranquilo Legal Deixa o chumzinho lá Fazendo as coisas dele Eu preciso destruir isso aqui logo Pra gente começar a construir O que vai ser Nossa Nossas construções aqui iniciais Meu Deus Que dificuldade Beleza Derrubou ele Tigres, por favor Venha atacar Ride away Essa feia aqui também Que nós vamos precisar, tá? E além disso, galera Eu vou dar algumas ordens aqui De construção Construir algumas coisas aqui Nesse lugar Que nós vamos precisar Já volto com vocês Ok, galera Dê as primeiras ordens De construção ali Que tomara que elas sejam atendidas, tá? Construir aqui Construir algumas coisinhas aqui Isso aqui tá correto Não tá correto Vamos lá Derruba a feia aí Aparentemente tá difícil Nosso amigo aqui Esse cara aqui Esse ajudante Ele chega aqui como um Cara misterioso Misterioso cultivador Ele veio nos ajudar Tranquilo Você deveria matar Eu espero Pronto, matou Butchering Tranquilo E Tigres Você também precisa Derrubar esse cara aqui Porque senão ele vai nos atacar, tá? Lobo é um bicho bem foda A Tigres se machucou, galera Olha só Ela se machucou ali Na luta contra a Faye Não foi decente, né? Não foi decente não Mas tudo bem Ainda vai dar pra matar Aqui Butchering Tranquilo Tigres ainda tem que atacar Isso aqui também Porque a coisa tá feia aqui Tá? Ataca aqui também, por favor E salvo engano Eu tenho um urso aqui perto Beleza Depois ataca aqui, por favor Porque nós não queremos esse urso Atacando nossos personagens mais fracos Ok Tranquilo Esse cara aqui nos protege Mas é sempre bom Não dá chance ao azar Então tranquilo, né? A Tigres terminou aqui O que vamos fazer agora, galera? Mapa mundial O que é esse mapa aqui? Esse mapa ele indica várias cidades Vários sectos Várias coisas aqui no mundo, né? Nós somos essa aqui, ó Seis baleias school, certo? E agora nós vamos visitar esse lugar Full moon Por quê? Bom A gente vai pra lá pegar alguns materiais de construção, galera Então Eu vou fazer camp lá Tigres vai lá, por favor Ok Então ela vai se aventurar Olha só Vai mudar aqui de interact Pra go Eu espero Cadê? Tigres, calma Ela tá recebendo tratamento ali Tomou uma água E agora foi pra aventura Tranquilo Enquanto isso A gente tá construindo aqui O que era necessário pra gente Legal O que que acontece, galera? Eu quero construir aqui Vamos construir algumas camas Iron bar E já já eu vou explicar O porquê que é iron bar Aqui no caso Um Dois Vou colocar isso aqui só pra marcar Tranquilo Estrutura Wall Aqui vai ser de mármore Por favor Tem motivo de ser de mármore Galera Eu já vou explicar pra vocês É outra Outra pegada bem legal desse jogo Até aqui Legal Gostei 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 Exatamente isso que a gente queria E aqui nós vamos colocar uma porta também de mármore Perfeito Ok Deixa assim Acho Eu gostei Vai ser legal isso aqui Construir essas camas aqui primeiro Depois eventualmente a gente constrói as outras Tranquilo? Tranquilo, né? Inclusive essa aqui na verdade A gente nem deveria construir ela Deveria deixar uma passagem Ah não Vamos construir Vai Eventualmente a gente destrói caso seja necessário Perfeito Aumentar a velocidade Deixa esse cara aqui construir isso aqui Eu vou setar uma outra construção aqui Eu já volto com vocês Beleza galera Construir aqui Setei a construção aqui inicial Basicamente aqui vai ser a nossa área de workshop Aqui eu tenho uma furnace Aqui eu tenho uma forja Aqui eu tenho um lugar de tirar água Aqui eu tenho um lugar de trabalhar Com a madeira Esse lugar aqui eu deveria fechar Eu acho Qualquer coisa a gente pode mudar um pouquinho depois Eu poderia mudar Na verdade eu poderia mudar Na verdade Deixa assim por enquanto Qualquer coisa depois a gente fecha isso aqui de uma vez por todas Bom, enfim galera O que nós temos aqui? O que eu vou explicar aqui para vocês? Olha só Dentro desse jogo tem uma coisa que se chama Feng Shui O que é o Feng Shui? Bom O Feng Shui é a relação entre os elementos E além da relação entre os elementos Tem a questão entre o que ele contorna Ele faz um floating nessas coisas Cara, a Tigris já chegou lá Uau Espera aí galera Eu já explico para vocês Vamos aqui Isso aqui é um pouquinho mais importante Let's go Galera, chegamos aqui no mapa de Full Moon E eu não vi aqui à toa Na verdade isso aqui é um evento Iria me dar uma missão Que vai aparecendo eu acho que no dia 20 Salvo engano De acordo com o Void E nós teremos que vir aqui de qualquer forma Mas antes galera Eu já viro aqui Por quê? Porque eu quero liberar um lugar Onde nós vamos conseguir coletar um monte de material de construção Para a gente Só que nós temos algumas coisas para fazer aqui Primeira coisa Deixa eu ver Aqui tem comida? Tem Na verdade eu quero isso aqui Essas ervas Quero essas ervas aqui Essas ervas vai ser maravilhoso ter elas E outra coisa que nós vamos fazer aqui galera É tentar achar algum personagem Que possa fazer parte da nossa seita Basicamente eu quero um personagem Que tenha cooking e crafting altos Ou cooking e crafting Vamos olhar aqui rapidinho Galera, achei um personagem aqui Que não é maravilhoso Mas ele é um personagem decente Que é o Shui Zen Ele está aqui embaixo Então nós vamos conversar com ele Deixa só a Tigris pegar o que ela tem que pegar lá Como cultivadora física Ela pula igual o Hulk Está vendo galera? É muito da hora Deixa ele pegar o negócio dela aqui Vou pedir para ela pegar Perfeito E agora eu quero que você venha conversar com o Shui Zen Por favor Nós vamos chamar ele Para fazer parte da nossa seita Basicamente galera Eu vou querer que ele trabalhe lá Basicamente eu quero que ele se torne um trabalhador lá para a gente Vou clicar aqui Isso aqui é num mod Um mod ele habilita aqui Eu não preciso participar do jogo diplomático Nós vamos agir aqui e vamos convidar ele Para ir para a nossa seita Tá galera? Então convidado com sucesso Tranquilo E agora nós vamos fazer o que a gente tem que fazer Que é conversar Visitar esse templo de adoração aqui Tem que tomar cuidado com esse bicho Se esse bicho me atacar é dead Não tem muito para fazer Ok Pronto Ufa Vamos lá A Tigres conversou lá Ok E achou um lugar As ruínas de Thaí Galera Thaí era justamente As nossas ruínas Tá? Nosso secto Nós encontramos ali Finalmente As ruínas Do nosso secto antigo Voltei aqui para o nosso mapa Galera Deixa eu construir uma coisa aqui Acabei esquecendo Deixa eu colocar aqui Reward Spot O que é esse Reward Spot? É simplesmente para Tigres vir e deixar As coisas de construção Nesse lugar aqui Então por favor Tigres faça isso Aqui não tem porta Tá zoando Que eu esqueci de colocar uma porta aqui Né? Tá zoeira né? Não Eu realmente esqueci Ok Então coloca a porta aí Pronto Deixa as coisas acontecerem Tigres pode voltar por favor E depois nós vamos ter que ir até Thaí Também Tá galera? Só para deixar claro Por enquanto está ok A gente está indo bem A galera está construindo A galera está plantando ali Eles vieram se apossar aqui Dessas camas Vai ser bem importante A gente colocar uma cama Para o cultivador também Galera Esse jogo aqui Ele trata os cultivadores E trata os externos Os discípulos Vamos dizer assim Os discípulos Eles Eles São menos exigentes São mortais comuns Os cultivadores São as pessoas que já ascenderam um pouquinho Estão brincando ali Com a cultivação O que acontece? Os cultivadores Deixa a Tigres chegar aqui Que eu vou mostrar para vocês Mas ele Assim É necessário que você tenha Quartos separados Para os cultivadores Senão eles ficam Muito chateados Inclusive vamos clicar aqui Só para eu mostrar para vocês Ela já deve estar reclamando disso Combinação estranha Alguma coisa deve ter acontecido Sei lá o que aconteceu Vivendo com os discípulos Está vendo? Ela não gosta Essa cama aqui Que deveria ser dela Tigres Está aqui Pronto E agora Na hora que ela deitar ali Que ela detectar Que isso aqui é dela Ela já vai ficar com o humor Um pouquinho melhor Ele está precisando de ferramentas Eu sei Eu também preciso Só que eu preciso Que essas coisas Que sejam construídas Para eu conseguir construir A ferramenta Por enquanto O Xunzinho Está construindo ali Na velocidade da luz Tentando construir Pelo menos A Tigres Está remodelando Inclusive galera Vamos brincar aqui No remote agora Vamos vir aqui Ela arrumou a dor Só uma vez Então É Vamos esperar Tem que ser pelo menos Umas 10 Eu já vou mostrar Para vocês Se as coisas acontecerem Mais um pouquinho aqui Galera Eu já volto Galera Vou voltar aqui Porque a Tigres Ela já remodelou Aqui 10 vezes Os músculos Vamos clicar no mais Aqui E olha a experiência Dela aqui Da fundação dela Só precisa de 5 mil Olha como sobe rápido Galera Legal Já precisa de um pouquinho Mais ainda Para completar tudo E quando ela completar Nós podemos fazer O breakthrough Nós podemos ultrapassar Nossos limites Acender mais um pouco Para o próximo nível De cultivo Mas antes que isso aconteça Galera Eu vou mandar ela Para explorar justamente As ruínas de Itaí Aqui Porque lá nós vamos ter Um monte de material Que nós vamos utilizar Aqui quase que o tempo todo Então é bem interessante Que ela vá para lá primeiro Beleza galera Vamos entrar aqui Com a Tigres Pegar os materiais Vou mostrar para vocês Como que funciona direitinho E galera Chegamos no nosso Secto Antigo aqui Onde o nosso povo vivia Inclusive tem alguns Layouts bem interessantes Que a gente deveria estar usando Enfim Vamos passar isso Deixar este lado E o que que acontece Galera Nesse lugar aqui É um lugar Que tem um monte Aqui de materiais Jade blocks Eu não vou pegar isso agora não Spirit block Isso aqui eu vou pegar 235 Uau Isso aqui eu vou pegar Porque isso aqui vai ajudar bastante Spirit stone galera É um tipo de pedra espiritual Onde ela não emana Nenhum tipo de aura Ela tem que Ela até emana Algum que Ela pode juntar aqui E tudo mais Só que ela não emana Algum elemento Ela é não elemental Eu posso dizer assim Então isso é bem interessante Para a gente E agora vamos pegar Alguns blocos aqui Um bloco interessante De Isso aqui tem 226 Vamos ver se a gente Acha mais aqui Deve ter Com mais 19 159 Deve ter mais Não é possível 237 Posso ser o cara Mais arado do mundo Mas nem sempre Eu sou Iron bar Vamos pegar também O que a gente precisa Se não me engano Por aqui Em algum lugar Aqui Cadê galera Beleza Desse lado aqui Eu acho que tem mais Mármore aqui Nesse lugar 215 não é mal Mas deve ter maior 241 Perfeito Deixa ela pegar Tudo ali que eu mandei Primeiro ela vai pegar Os Spirit blocks Depois os mármores Assim O slot What the fuck Vai Eu não estou conseguindo Despausar Pronto Pausou Só vai Por algum motivo Não estava conseguindo Despausar galera Pegou o ferro ali E daí tem mais Um pouco de mármore ali E pronto Já estou feliz com isso Vamos embora Então ela está carregando Um monte de tranqueira Aqui para a gente Está vendo galera Justamente para ajudar A gente a construir Nosso secto Isso aqui vai ser bem bom É engraçado né Como eu construí tudo Uma vez O mais importante Ele construiu por último Que foi isso aqui Tudo bem O que nós vamos fazer Aqui galera Primeiramente Nós vamos construir Algumas ferramentas Pode ser de mármore mesmo Mármore e mármore Eu quero Duas ferramentas de cada Poderia até ser mais Acho que duas de cada Já é o suficiente E depois galera Talvez três de cada Inclusive não seja ruim E depois galera Três de cada Estou exagerando Deixar duas de cada Por enquanto mesmo Depois galera Nós vamos fazer Isso aqui Esse dadinho Vamos fazer de madeira mesmo Isso aqui também De madeira E isso aqui também Isso aqui Eu nem tenho material Necessário para usar Mas enfim E fazer isso aqui também Por que galera Isso aqui nós vamos utilizar No cultivador Inclusive deixa eu subir Isso aqui Acho que isso aqui É mais importante Fazer para o cultivador Primeiro tá E eu vou trocar E eu vou trocar aqui rapidamente A prioridade do Shunzinho Para craft Porque eu quero que ele Cuide daquilo ali Craft Por favor Shunzinho Construa aquilo ali Depois você termina De construir o restante Aqui tá De fazer esse building Aqui Mas eu adorarei Que você construísse Os negócios ali Que a gente pediu Seria bem interessante A fadinha ainda tá aqui Tá Já já eu vou colocar ele Para cozinhar Nossa o fogão aqui Tá pronto Que é maravilhoso Fiquei Fogão Eu vou construir aqui Dez comidas simples Daí eu vou fazer mais Sei lá Vinte Fine meals Aqui Que são comidas mais avançadas Isso tá ok Deixa ele construir aqui O que a gente precisa Tá bom Já preciso dessas duas coisas Preciso de mais um pouco Preciso das ferramentas Principalmente pro Fabio Se queira Que ele tá reclamando Ele tem um tempo Marble Timbal Marble Pickaxe E Marble Farm Tool Legal Ah Fabio É o seguinte cara Vem equipar Isso Depois isso Depois isso Pega as ferramentas Aqui que a gente vai precisar Ele vai fazer as ferramentas Dele próprio agora Dois Três Ok Você por favor Venha equipar Isso 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 Tá E além disso Eu vou trocar A prioridade dele agora Para chefe Para que ele corte Os coros aqui Antes que fuma Tá galera Esses corpos Eles se decompõem Não seria muito legal Perder aquele corpo ali não Tá bom A Tigris chegou Ela deve estar ali Remoldando agora Remoldando as coisas lá Deixa ela Trabalhando Tranquilamente No corpo dela Ok Deixa ela ir mais um pouco Tá tranquila Ah Ah Antes na verdade Tigris Eu quero que você equipe Isso 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 Vai ser bem importante Para a gente Outra coisa que nós poderíamos Fazer também É uma arma Para ela Uma spear Talvez De iron Tá aqui Tá aqui Melhor Sinceramente não sei Faz uma spear De iron aí Quem puder Tanto faz Ah Ele tá fazendo Craft ali Seria mais interessante Ah Ele já fez aqui Era isso que a gente queria Galera O couro Ah Da Da nossa fada Por que galera Nós vamos construir Algumas roupas especiais Aqui para o nosso Cultivador O cultivador físico Ele gosta muito Disso aqui Ah Eu vou mudar Deixa Vou fazer um pouquinho Mais de comida ali Fazer um pouco de comida E aí a gente já muda Ah Fiz alguns pratos ali Quantos pratos tem aqui Dois Quatro Faz mais um lá E eu tô feliz Ah Você não construiu Um vaso aqui também De água Você tá pegando água longe Ah Meu Deus Que volta Ele veio comer agora Cara Faz um pouco mais de comida E boa Só isso que eu quero Só isso que eu te peço Perfeito Ok Ah É o seguinte Você Agora Você vai se tornar Taylor Tá Taylor Cadê Aqui Taylor Por favor Faça o Taylor ali E com o seu que a gente precisa Pronto Isso Meu querido Porque daí A tigres Galera Tem duas Três coisas aqui Que os cultivadores físicos Tem Tá Outros cultivadores Tem algumas coisas também Mas enfim True 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 É o tipo de Key que o cultivador físico tem Os cultivadores normais Eles tem Key True 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 O key Verdadeiro É só os cultivadores físicos Daí tem estado mental E mood Tá Essas coisas aqui São as coisas Que nós temos que manter alto O tempo inteiro Com esses cultivadores Ah Vem equipar isso aqui Por favor Se é rápido Possível Isso Boa Pega aí Ah E vamos equipar Aquele outro ali agora Ah O Fabio aparentemente está sendo atacado. Eu deveria estar olhando para ele. Ele está sendo muito atacado, diga-se de passagem. Tigris, na verdade, vem destruir isso aqui primeiro. Depois você... Ok. Dá deixar um boi junto com outro boi. Ele já está vindo equipar aquilo ali. Equipou. Beleza. Então, ficou aqui. Pode cultivar tranquilamente. Agora é festa. Inclusive, está em 14 ali. Tem que esperar. Acho que no 15 já vai. O 15 já vai. E vamos voltar aqui rapidamente. Você, agora de Taylor, eu quero que você se torne... Cadê? Builder de novo. Termina de construir aqui nossos workshops. Tem muita coisa ainda para construir, galera. Galera, 15 pontos aqui no músculo da cabeça. Andei mal porque eu não desmarquei os negócios. Tá bom. A gente clica aqui. Clicando, clica. Tranquilo, clica. Acabou. Ainda não terminou a fundação. Tá bom. Deixa ela moldando aí. Galera, nossos workshops ficaram prontos e eu estou bem feliz com isso. Tirar o negócio aqui que está aqui. Enfim, vamos tirar isso aqui daqui a pouco. E o que acontece, galera? Olha só. Toda sala do ACS, ela tem que ter uma porta para a direita. Isso para seguir o Feng Shui correto, tá, galera? Com exceção dos quartos, tudo que é quarto. Tem uma cama lá dentro, virou quarto aquela sala. Então, essa sala aqui, por exemplo, é um quarto. Ela tem que ter portas para baixo, tá? E com exceção da cozinha, né? Que tem que ter porta para a esquerda. Então, se tem um fogão lá dentro, bom, é uma cozinha. Então, tem que ter porta para a esquerda. Então, essa aqui tem porta para a esquerda. Então, tá tranquilo. Contudo, essa esquerda aqui está indo para dentro dessa sala. Essa porta aqui, ela é anulada. Por quê? Porque essa aqui é uma sala de workshops. Toda essa sala aqui grandona. E tem uma porta para a direita. Então, ela está correta. E isso aqui é um fogão, né? Uma cozinha. Ela tem a porta para a esquerda. Ela estaria correta. Só que essa esquerda está mandando para a outra sala de Feng Shui. Essa porta aqui é eliminada. Então, tá tranquilo, né? Contudo, ela ainda precisa dessa porta para ela estar feliz. Basicamente, o Feng Shui aí, correto, seria o nível de felicidade das coisas lá dentro. O nível de sorte, melhor dizendo, né? Quanto mais sortudo ali dentro, melhor, né? Então, menor a chance dos nossos amiguinhos aqui se machucarem, coisas desse tipo. Galera, deixa eu ver o que o Fábio está fazendo. Deixa eu ver se ele já terminou o trabalho dele. Não, ainda tem muito trabalho aqui, né? Ainda tem muito trabalho pela frente. Pera. Cara, tigres, o que você está ocupada? Pera. Opada. Deus do céu, ela está sem arma. Ela está sem arma, galera. Ela está completamente sem arma. Isso explica muita coisa. Eu não equipei ela com essa arma aqui, ó. Vem cá, equipar, por favor, tigres. Vamos ver o remote dela aqui também, se ela já conseguiu bater o que a gente precisava ali. Vamos clicar no maisinho ali. Oh, Deus do céu. De novo. Clica, clica. Tranquilo. Ainda não? Tá bom. Clica aqui. Perfeito. Ainda falta um pouquinho. Deixa ela continuar remodelando lá, enquanto... Para a gente tentar fazer primeiro... Pelo menos o primeiro breakthrough. Galera, o Shuizem chegou aqui, né? É maravilhoso ele ter chegado, porque realmente eu preciso de pessoas. Vamos persuadir ele a ficar. Vamos pedir para o tigres vir aqui. Tigres, vem cá, por favor. Conversa com ele ali. E, momentaneamente, eu vou tirar o Shuizem para virar pião, galera. Por quê? Eu preciso que ele corte as madeiras, principalmente. E que ele traga... Vamos até setar aqui. Oh, Deus. Eu não tenho negócio. Vamos setar aqui uma área de workshop. Uau, galera. Eu tinha esquecido completamente disso. Vamos setar uma área de workshop. Não, perdão. De estoque aqui. Essa área, ela vai ser aqui completamente... Atrapalhar daqui a pouco já. Deixa eu pensar numa área aqui. Galera, vamos estocar nossas coisas aqui inicialmente. Eu preciso que o Shuizem comece a trazer as coisas para a gente, tá? E uma coisa que nós vamos precisar aqui, eventualmente, vai ser de... Antes que ele nos mate também. Ah, está aqui, por favor. Thank you. Além disso, vamos ver se o seu remote aqui já atingiu o nível que a gente precisava. Beleza. Atingiu. Atingiu em cima. Inclusive. Vai lá, por favor. Mata o tigre, hein? Ainda não matou o tigre? Deus do céu. Mata o tigre. Ok. E agora, galera, com a tigres, né? Ela está triste por algum motivo. Deixa eu até ver o que está acontecendo com a tigres. Terrible clothing. Não é possível. A gente tocou o seu clothing. Está doando, né? Feio, feio. Oh, oh. What the fuck, man? De algum motivo, ela não está gostando do clothing dela. Vamos fazer o breakthrough dela aqui, galera? Mais aqui. Vamos ultrapassar nossos limites aqui. É o primeiro limite que nós vamos ultrapassar. Isso é maravilhoso. Isso aqui, infelizmente, não deu nenhuma plantinha espiritual, né? Isso é triste também. Eventualmente, nós vamos ter que limpar isso aqui, galera. Vamos limpar isso aqui. Vamos limpar isso aqui. De jeito mais. Não está clicando um por um aqui não, senão a gente está ferrado. Beleza. Limpa aí, tranquilo. E outra coisa que nós vamos fazer aqui, galera, é mandar minerar essa região aqui. Por quê? Isso aqui são ice crystals veins, né? O que é ice crystal, galera? É o metal aqui que congela, né? O metal de água. Ele tem uma temperatura bem baixa. Então, vamos minerar ele aqui. Perfeito. E nós vamos minerar aqui também, galera, as nossas veias de minério de fogo aqui, que é esse igno cooper, tá? Vamos minerar isso aqui rapidinho. Tranquilo, minera aí. Perfeito. Deixa minerando. Galera, nosso breakthrough deu certo. Então, a tigre está mais do que apta para continuar remodelando o que ela precisa. Eu estou mandando aqui que algumas árvores espirituais sejam cortadas. Eu preciso delas meio que urgentes. Deixa eu cortar essa aqui que também está próxima. Essa aqui que está próxima. Isso é som de batalha. Está rodando. A tigre se machucou. Fábio, não. Isso aqui está antigo, né? Tá bom. Foi só... Entrou o som aqui, mas não está acontecendo nada. Eu preciso cortar aquelas árvores espirituais ali daqui a pouco. E eu preciso continuar com a nossa construção, galera. Eu vou fazer um centro de... Não de modelagem, mas eu vou fazer um centro aqui. Vou fazer um lugar de cultivo aqui. Não vai ser bem de cultivo, vai ser de respiração para a nossa cultivadora física, que é a tigres, tá? A respiração é um dos elementos mais importantes do cultivador físico. Eu vou mostrar para vocês depois como é que funciona exatamente. Só que nós ainda precisamos fazer mais um break, né? Lembrando que a gente está aqui. A gente precisa vir para a incubation phase aqui. E é a última fase. A fase que nós vamos permanecer. Galera, eu já falei um pouquinho... Ah, não falei não, porque eu estava falando e daí aconteceu outra coisa. Enfim. Então, os quartos, ele tem que ter as portas para baixo, né? A questão dos elementos, né? Que eu estava comentando, galera. Metal alimenta a água. Água alimenta a madeira. Madeira alimenta o fogo. O fogo alimenta a terra. A terra alimenta o metal, certo? Então, é esse ciclo aqui que existe de elementos. Então, galera, o que isso quer dizer? Por exemplo, esse handcraft aqui, ele é um item feito de ferro. Repara aqui, ó. Repara o símbolo. Ele é de ferro, tá vendo? Ele é de metal. E o que que alimenta o metal? Bom, terra, né, galera? Essas paredes aqui, ó. Elas são de terra. Elas são de mármore. Porque a terra alimenta o metal. Então, se esse negócio aqui está encostado em elementos de terra. Bom, ele vai receber esse poder de terra aqui e ficar mais forte, certo? A mesma coisa é aqui, galera. Olha só. Fornes, uma fornalha, né? Aqui, em particular, ela em si, quando você está trabalhando nela, você produz fogo. O que acontece quando você produz fogo ali dentro? O que que o fogo alimenta? Ele alimenta exatamente a terra, né, galera? Então, essa fornalha aqui, ela já é de terra, porque ela autoalimenta, né? E além disso, essas paredes aqui também, ó. Igno Cooper, que são de fogo, porque o fogo também alimenta a terra, certo? A mesma coisa serve aqui pra forja. A mesma coisa serve aqui para o fogão, né? E vindo pra cá, isso aqui é uma well, é uma fonte, é um saco onde você tira água. Então, isso aqui produz água por si só. Se produz água, galera, o que que a água alimenta? Alimenta madeira. Então, portanto, né, isso aqui é feito de madeira, certo, galera? Então, são esses detalhes, esses cuidados que você tem que tomar na hora de construir suas salas aqui dentro do jogo. O jogo, depois que você pega a manha, até fica bem simples isso. Não tem grandes bichos ali de sete cabeças. Mas é uma coisa interessante de se ter em mente. Galera, deixa eu marcar aqui rapidinho, senão a gente não vai cortar aquilo ali nunca. Marcar aqui como logger, né? Tem muita coisa aqui pra se fazer. Deixa ele cortar algumas madeiras aqui, eu já volto com você. Galera, o chunzinho, ele tava capturando, ele tava... Oh, God, ele vai morrer. Deus do céu, ele tá muito mal. Ele só caiu, ele não morreu ainda por causa dessa fucking cobra aqui. Filha da mãe, cobra filha da mãe, tá? Vou chamar a nossa cultivadora aqui. Alguém tem que resgatar ele rapidinho. Deus do céu, galera. Perder ele seria muito ruim. Ele tá se recuperando ali, mas a coisa tá ruim. Ah, isso que dá, né? Isso que dá a ser desavisado. Enfim, deixa eu fazer o próximo projeto aqui da sala de cultivo. Eu já volto com você. Aliás, galera, vou encerrar esse episódio. Nossa, o episódio já ficou bem longo. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, eu vou começar aqui fazendo a nossa sala de cultivo. que no caso do nosso cultivador físico, não é exatamente uma sala de cultivo, mas é uma sala de respiração pra ele, tá? Eu vou explicar pra vocês, vou mostrar pra vocês no próximo episódio, tudo bem? Mas é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do AQ e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.